Olá, tô aqui com o meu crachá novo. Hoje eu fui no SBT, fui pegar meu crachá, fui fazer os últimos ajustes, porque segunda-feira eu começo a gravar, tô muito animada. Não compartilhei nada de figurino com vocês, porque eu ainda não posso dar spoiler, mas quando eu puder, já sabe.